Deixa eu ir com máscara para vocês. Paulo, além da merenda, você pode falar mais do que? Qual é a situação lá? O que você acha que falta? Na verdade, é mais isso mesmo. Tirando o corte da verba, é mais isso. E o que você faz? Você leva a comida? Eu levo a comida. Eu levo a comida porque, como eu moro em região extremo oeste, eu não tenho condições de procurar comida lá. Então, muitas vezes eu levo a comida de casa, eu acabo esquecendo e acabo ficando sem comer. Ah, bom. Vamos lá. Você leva a contar no sono, no começo de casa. Como que você resolve essa situação, Paulo? Bom, muitas vezes, até me lembro. Quando eu esqueço, acabo ficando sem comer e eu acho que ia até passar mal por causa disso na escola. Você acha que ter merenda na escola pode te ajudar? Até o ursinho, não tem nada? Não é, tipo, só uma pessoa te ajudar. É... Meu... Ajuda, querendo ajudar, ajuda muito. Porque... Ninguém consegue estudar de barriga vazia. Ninguém. E... Meu... Comida é uma coisa necessária. Extremamente necessária. É... Até hoje, a gente conseguiu subir os maiores problemas do mundo na vida. Há vários problemas. Quase todos. Mas até hoje, a gente não conseguiu só resolver um problema tão simples, que é a fome. Então... Isso é um grande escase com a gente. Nós somos alunos. Nós somos estudantes. Nós pagamos pra poder fazer a prova. Nós fazemos a prova e nós passamos. A gente estuda igual um louco. Nós estudamos... Muitos. Muitos. E a gente acaba um tempo comigo. Na minha escola, existem vários e várias nutricionistas. Muitas delas estão aulas. E... A gente não tem merenda. Quanto é tudo? Eu faço nutrição. Tá. E aí... Você não foi pra aula. Como foi pra aula? Como foi pra aula? A situação... Tá normal. Tipo... Tirando o... Tirando esse negócio da... Também... Mas os seus alunos... A maioria não foi pra aula. A grande maioria não foi. A grande maioria está toda aqui. Mas tipo... Algumas EPECs... Tamos conversando com o rapaz da EPEC e a Martin Luther King. O diretor e o coordenador passaram nas salas de aula. Falando pra eles não virem porque era uma coisa secundarista e que não iria dar em nada. Falando que eles não tem infraestrutura pra poder manter isso. Sendo que se for olhar a planta, a gente consegue fazer. Eles dizem que não tem infraestrutura, que eles não tem funcionários. Por exemplo, funcionário, eles podem colocar só alguém que não manipulha a comida. Que aluno não pode fazer isso. Mas se problema for pra limpar, a gente limpa. Se problema for esse, a gente faz. Nós somos alunos. Nós somos... A gente consegue fazer isso. A gente só quer essa merenda. Porque é isso que a gente precisa. Porque é um puta descaso. A gente tem que enfrentar filas. Filas enormes. Enormes. Pra poder esquentar nas salas de aula. Os alunos, ano passado, eles pegavam... Tinha só dois micro-ondas. Pra sustentar quase 800 alunos. Era dois micro-ondas pra 800 alunos. Então, tipo, a gente tinha uma hora. Tipo, tinha gente que passava uma hora pra poder esquentar a marmina. Então, isso é um grande descaso. É um grande descaso. É. A entrevista é um pouco mais...